Se tiver um problema, puxa a alavanca, a fumaça sinaliza e chegaremos no Piscar de Olho. Turma da Floresta ao Resgate Os Pesadelos da Turma da Floresta Olha, Patrícia, existem milhares de galhos na floresta. Por que você insiste em sentar no meu? Vamos, Gilbert, admite, vai. Você tem sentimentos pela sua querida Patrícia, não tem? Ah, Patrícia, eu tenho sentimentos por você, sentimentos de estar sendo sufocado. O Gilbert não tem sensibilidade mesmo. Eu vi que seu coração foi esvagado quando era jovem, por isso ele não se abre muito. Não. Olá, amigos, o que estão vendo? Pode dar um passinho pra trás, já ouviu falar em espaço pessoal? Ah, o último episódio de Romances da Floresta, perdi alguma coisa? Sim, sim, rato voador quer sufocar rato mal-humorado. O quê? Vamos lá, amigo, o dever chama. Ah, sim, 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 o dever chama. Turma da Floresta... Hum... Aor, rato voador, vamos! Com a missão! Abra! Então, amigo, me diga o que... Não há ninguém aqui. Hum-hum, mas que flores lindas. Gilbert, por isso estava tão ansioso pra vir até a caverna. Você mandou pra mim. Não precisava. Mas eu não fiz nada! Hum-hum, eu nunca tinha visto esse tipo de tulipa. Talvez seja de um admirador. A turma da floresta ajudou muitos animais aqui. Miguel pergunta pra flores. Flores, falem! Ou então, Miguel, bate em vocês. Quem colocou vocês aqui? Pali, Miguel, está destruindo. O pólen! Eu acho que é... Tóxico! Tóxico! Eu derrotei a turma da floresta e derrotei sozinho. Eu, o grande... Mickey, o mestre... Não, é... O príncipe das trevas. Senhor Mickey, seu danadinho fazendo sua velha Célia correr assim. Vamos lá, vamos lá, se mexa, sua bruxa velha. Eu disse pra não me seguir, eu sou o gênio do mal. E gênios do mal não têm babás, entendeu? Não é maneira de falar com sua velha Célia, fugindo e roubando tulipas mortais. Tenho que contar a seus pais sobre isso. Gênios do mal não têm medo dos seus pais. Se você não fizer o que eu digo, eu vou dizer pra eles que você me obrigou a roubar as tulipas. Você é tão mau. Certo, então você vai ser a ajudante de gênio do mal, Célia. Carregue a turma da floresta pra minha... Célia é um nome horrível pra uma ajudante. Leve a turma da floresta pra minha nova toca, Igor. Ah, sério, essa coisa toda não vai acabar bem e está indo longe demais. Como se atreve a falar assim, uma velha mulher? Por que você não fecha a porta, ajudante? Eu tenho que organizar uma turma do mal. Tudo bem, Igor. Agora que a turma da floresta está na terra dos sonhos, nada vai me impedir de assumir a floresta. O que eu estou fazendo aqui? Olá! Tem alguém aí fora? Isso é tão estranho. É melhor eu subir no meu galho. Meu galho! Meu lindo galho! Olha, Sr. Mickey, as coisas que me obrigaram a fazer... Me solta! Eu não preciso da sua ajuda. Mesmo quando eles estão dormindo, a turma da floresta é perigosa. Mas eu vou ensiná-los a respeitar o mestre do cosmos, da escuridão, da obesco... Obscuri... Da noite. A reserva de bananas do Miguel. Igor, descasque-me uma banana. Hum... 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 As bananas do Miguel parecem estar boas. Mundo de banana! Mundo de bananas! Olá, bananas! Olá, bananas boas horas! Tem bananas... Banana vazia! Banana! Sem bananas! Todas as bananas vazias! Sem banana! Sem banana! 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 Gilbert! Quem são essas meninas que estão segurando pela pata? Então é disso que são feitas as listras do grande tigre guerreiro? Ele pinta! O líder da turma da floresta tem que pintar suas próprias listras! Oh, não! Minhas listras! Está tudo bem! Voltem pra mim! Listras andando eu, hein? Ah! Não quer aceitar? Eu vou recorrer à força! Não vai chorar mais tarde, hein? O Sr. Mickey está se tornando muito perigoso neste lugar! Júlio! O que está fazendo aqui? Você veio da caverna sozinho! Onde estão os outros? Então o pólen foi soprado em volta e aí? Oh! Os outros de repente dormiram! Oh! Temos que encontrar Bert e Gedeon! Eles são evanários! Eles conhecem todas as plantas da floresta! Também dão chá para sua indigestão! E para ajudar a dormir também! E ainda tem chás para melhorar o fluxo sanguíneo! É muito importante! Olha só! Sem o fluxo sanguíneo você pode... Tudo bem! Eles saberão o que fazer! Vamos buscá-los! Vamos te acompanhar até a toca, Júnior! Isso não é justo! Você me pegou totalmente de surpresa! Eu nem estava pronto para você! Eu não tenho nenhum medo de você! Listras não fazem um tigre! Coragem e destreza, sim! Banzai! Nós estamos, Júnior, com os ervanários! Mickey! Por que está aqui? Pensei que estivesse em casa com a Célia! O quê? Ele é seu filho? E que confusão é essa? Papai? Mamãe? Ah, não é culpa minha! A Célia me forçou a fazer! Oh! Espera aí, Sr. Mickey! Chega, Mickey! Você fica aqui com a Célia e obedeça! Eu não vou ouvir mais uma palavra! Eu já vi tulipas mortais! Oh, Bob, venham! Vou lhes dar um antídoto! Eu tive um sonho horrível! Alguém sabe dizer por que fiz uma rotunda e não batia em nada? Porque você adormeceu! Sim, com flores envenenadas! É, mas quem nos envenenou? E por quê? Desculpe, mas o nosso filho é o responsável! Célia, onde está o Mickey? Eu sou o líder agora! Tentem me impedir e vou adormecer com minhas tulipas mortais! Ah, não! Já é o suficiente, Sr. Mickey! Igor, você tem que fazer o que eu mandar! Meu nome não é Igor! Estou ficando cansado de tudo isso! Escuta, nós precisamos falar com o Mickey quando ele acordar! E ele não poderá mais brincar com as servas em nosso laboratório! Ah, tudo bem, amigos! Mas nós temos uma toca para arrumar! Certo, amigos? O que acha? Bonita, não é? Essa é a friola passiona dos ervanários! É a flor do amor! Eu acho que eu sou, assim, alérgico! Mantenha uma patrícia longe de mim!